Seja muito bem-vindo à família Vida de Campo na Prática, que é a novela da vida real, é a nossa vida no dia a dia. Uma verdadeira novela na nossa agrofloresta, aqui onde predomina o sobrevivencialismo e o minimalismo. A gente vive com os nossos animais em um lugar privilegiado, em um lugar cercado de montanhas, com ar fresco e temperatura de ar condicionado. Hoje a gente foi ver o abacateiro carregado de abacate e eu caí um tombo fenomenal. Machuquei o dedo, machuquei o ombro, machuquei a unha, iaiaiaiai, e não conseguia parar de rir, mesmo com o tombo. E vocês vão ver o tombo ao vivo, graças a Sofia, que deixou o tombo nesse vídeo, iaiaiai. Vocês vão ver tudo, vão ver as visitas, vão ver a energia, vão ver a alegria, vão ver a vida como ela é, aqui na Roça Andina. Onde a gente colhe tudo da nossa bondosa agrofloresta, a quem a gente cuida com muito amor, esmero e carinho. Seja muito bem-vindo em uma Sexta-feira Santa de muita luz, de muita paz para você, de muito amor. Se transforme hoje em anjo e ajude o seu próximo. É isso que a gente deseja para você e vai desejar também nesse vídeo. Seja muito bem-vindo quem está chegando agora. Essa é a família Vida de Campo na Prática. E agora vai começar mais uma novela da vida real, onde você vai dar risadas, vai ver que tombo, que caída que eu tive nas pedras. Graças a Deus estou bem. E vai ver o café, que está prontinho agora para torrar. Hoje a gente vai torrar café, meu amor? A Sofia disse que vai torrar café hoje e vocês vão acompanhar tudo. Hoje ou amanhã. E olha só os maracujás como estão lindos. Vem com a gente, porque aqui agora, nesse momento, está começando mais uma novela da vida real. Cheio de amor, cheio de carinho, cheio de tudo que você sempre vê nesse canal. Vem com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma novela da vida real aqui no canal Vida de Campo na Prática. Para quem está chegando agora, nós vivemos na cordilheira dos Andes, entre uma selva virgem pura. Atrás da gente é pura selva. E agora vamos buscar colher uma abóbora. De nossa agrofloresta. A gente tem aqui uma agrofloresta. Aqui a gente tem uma agrofloresta. Tem pés de maçã. Tem pés de... Ali está o... Ah, Sofia disse para não mexer muito com a faca. Tem pés de maçã. Tem... Como é? Canha de açúcar. Canha de açúcar. Tem péssigo. Tem pimentas. Que é uma delícia. Gente, a zamora não tem na Venezuela. A gente conseguiu aqui. E come. Olha só. As crianças já pegaram hoje umas 20. Já pegaram a colheita hoje. Mas olha o tamanho que está essas amoras. Olha o tamanho. Olha, eu vou fazer uma mágica. Tinha duas amoras, né? Incrível. As crianças pegam... Antes de ontem pegaram. Ontem pegaram. Hoje eles já pegaram. E isso está uma maravilha, pessoal. E eles gostam muito dessas amoras aí. E isso que a gente está a faro, não é? E ver, quer? Ayer roubaram as cebollas. Quem? Eu mesma. Eu mesmo. Para fazer o peixe. Cortou isso? Ah, eu só cortei as... Algumas? As que já estavam partidas. Olha só. Ali não deu, olha. Não deu a... Não deu a... E aqui, olha como está nascendo por isso. Aqui não nasceu. Aqui sim nasceu, está vendo? Está vendo bem. Vou tirar qual? Olha, aqui está chum. Tem que colocar um pouquinho de água. Vamos colocar agora a tarde. Na tarde. Tu quer que eu tire aquela ali ou aquela lá? Tem que ver qual está maior. Bom, as duas eu acho que aquela tem mais tempo. que ela, né? E essa foi que vai ser um pouco mais, então. Está tirado. Leva para mim essa aí. E aí? Está tirado. Está tirado? Está tirado. Está tirado. Está tirado. E aí? Agora ele só coloca essas calças, ele coloca uma, já a outra ficou limpa, agora ele vai colocar. Bom, eu também ando assim agora. A gente já estava com roupas muito feias, né? A gente já precisa, já tínhamos que comprar. Mas graças a Deus a Cristina trouxe, então a gente não precisa mais. E que estará levando Sebastião? Ainda bem que ela trouxe, porque esse mês está apertado a coisa, né? Sim. Eu vou trazer comida para fora também. E que está fazendo Sebastião? Está buscando água para a galinha. A galinha está cuidando super bem. E o! Viu a vaca por aí? Você não estava para lá de cima? Que agora eu vou pinturar essas roupas também. Vamos lá, que vale estar levando. as... 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 a bó. Filho, também pegue aquelas coisas de escobar, aquelas vasouras e guarde. Um... ouio, porque isso não vai ir. tem que deixar as coisas no lugar para não ficar uma bagunça. Vamos lá. 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 Cuéntesele. Qué? Cuéntesele oannoncele. Cuéntesele. O bisschen. Cuéntesele. 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 ViöwakŞ. Cuéntesele. 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 Cuéntesele o alltité. Cuéntesele o guirdán a todos. estão pegando limões. Tem muito limão aqui. E olha que maravilha. Nossa, este aqui está já quase pronto. Está bonito, né? Não é delícia. Graças a Deus, estamos com um limoeiro bom. O pêssego também já está revivendo o desataque da formiga, já está cheio de folha. Está maravilha, gente. Está tudo maravilha. Graças a Deus. E vamos ver nesse vídeo, será que a gente voa o drone? Vamos tentar. Eu também quero voar o drone. A gente hoje vai tentar voar o drone pela primeira vez. A gente ainda não sabe usar ele bem, mas devagar a gente aprende. Vamos ver se hoje conseguimos. Ontem a gente ia tentar, mas está muito vento. Então a gente prefere quando está quente, quando tem sol. Olha, ontem eu fiquei apavorada, né? Porque eu, na minha conta, eram seis patos que a gente tinha. E na verdade são oito. Isso estão super grandes. A gente já não distingue as mães como filhos. Daqui a pouco as que são patas vão começar a botar ovo. Eu não distingo mais qual é o macho e qual é a fêmea. Claro, entre nós dois eu distingo. Eu sou... eu sou macho. Mas os patos a gente não distingue mais. Eu sim distingue mais. Bom dia, filho. Bom dia. Eu sim distingue os patos. Não, qual é o macho e qual é o fêmea. Mas os adultos. Ah, os adultos. E Jordani fala que ele também distingue, é, Jordani? Eu sei que isso. E quero pijama. Que bom, meu filho. Porque os blanquinhos, os que têm blanquinhos por algum lado, por aqui, por aqui, por aqui, são hembras. Fêmeas. E os que são machos são os que são puros grises. E grises por por aqui. Ah, tá. Um dia lindo, pessoal. Sexta feira santa e a gente aqui em casa bem tranquilo. Saímos de fazer o café da manhã. Eu estava fazendo o café da manhã. E para o deveria ter quatro ou três poucos para oz paraagar, porque o hemos deixado o dois. Ah, porque ontem. Mas a gente já deixou dois. Ah? Mas a gente tem dois, tipo de alzinha, ali? Não, lá não é mais. A outra se mudou de nino. Talvez... Nós chegamos aqui... Ah, sim. E encontramos um ninho por aí. Esa parte da manhã. Em seu potoira... Não. Aí não colocou mais. Agora vou lá. Na cozinha. Termina de fazer o café da manhã Olha como está esse orégano nosso filho Sim, eu o filmei ayer Ala, como está isso de carga de aguacate pequeno Assim Assim, olha Não, esse se vai dar este ano Carregado, carregado Olha desde aqui Olha todos esses pequenos, olha Ai, 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 olha todos esses pequenos Olha tudo isso de aguacate Olha muito, olha Por todos os lados, olha, olha como estão pequenos Ai, tudo de aguacate Olha todos Olha os pequenos Olha lá pelo outro lado também Assim, assim, pequenos assim Não dá para ver os vídeos Mais gente viu tudo Nossa, tem mais que 100 pequenos Mais que 100, 200 pequenos Olha lá em cima também E aqui não vamos perder nenhum, né Porque eles caem aqui Aqui não perde, caem aqui Nós comemos Caem aqui, a gente come tudo Olha só quantos abacate pequenininho tem Se você prestar atenção Você vai ver abacate pequenininho Para tudo que é lado Vai ser um show Vai ser 500, 600 abacate nesse pé só Fora o outro do lado Que também a gente descobriu que está carregado Olha quantos abacatezinhos, gente Essa árvore é a primeira vez que ela dá abacate Graças a Deus Ai Ai, que dói Amigos, a gente ficou tão emocionado com o pé de abacate Que tem mais de 200 abacates Os dois daqui do lado de casa Estão carregados que eu caí um tombo A gente ia tirar esse tombo do vídeo Mas vamos colocar na íntegra esse tombo Eu fui ver o abacate E eu ia abraçar a árvore de abacate Só que eu estava com esse chinelo aqui E enredei o chinelo numa pedra Aquilo ali é pura pedra Aí me caí, raspei o dedo feio A unha também Essa unha também aqui Também do lado E... Por aqui Por aqui Meu rosto também Que era... Eu era igual o Brad Pitt Agora eu fiquei com o rosto um pouquinho mais velho Foi por causa desse topo Ai, mas dói Fazia tempo que eu não caí Tem que uma dorzinha boa, gostosa Mas dói Ai, não Agora mostra como eu estou caminhando, amor Ai Todos os meus palitos de caminhar agora Olha o que a Jorge e a Alexia fazem Coloca uma perna Ai Então eu caminho com uma perna Dá licença para o verrito Dá licença para o verrito Colocou, eu vi Mas coloca mais Agora faz uma coisa florida aqui Tão feliz da vida Hoje é sexta-feira santa Espero que Deus abençoe a todos e cada um de vocês Todinhos Oi, criança Meu gato O gato aqui atrás de mim Gatando Nós somos Olha só Esse é o meu Ai, ai, ai Que 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 o meu abençoe a coisa da minha vida Olha como é que eu estou Que Deus abençoe todas as famílias nesta sexta-feira santa Cheio de amor, de paz, alegria e de bondade Que essa semana santa, que essa sexta-feira sábado e domingo Sejam prósperos para vocês e que cada um consiga ajudar de alguma maneira ao próximo Gostaram do palito com a perna? E agora faltam Dá uma olhada na minha caminhada Isso foi do tombo, gente Porque normalmente eu caminho assim, ó Fórico Sem dor Sem dor Ai E agora o Jordani já Mire, e quantos dias faltam para seu aniversário? Dois Dois Está feliz? Dois dias Está feliz E eles amam esses gatinhos E o próximo vídeo, gente E tem que pentear esse cabelo, Jordani Bailar no banheiro E o próximo vídeo Eu também tenho que pentear o meu, mãe O próximo vídeo Vai ter drone, gente A gente está esperando o sol ficar mais forte Acho que esse momento é bom Mas a Sophie disse que ela tem que fazer o café antes E daí a gente vai ter drone Vocês vão ver drone Tanto no vídeo Tanto a gente subindo o drone Como as imagens do drone Então vai ser muito bacana E chapéu não dá para ver nada Com o chapéu não dá para ver o quê? Aí, aí Assim vê mais essa cara linda Sabia que eu estou apaixonado por ti? Que te amo Te dá um beijo Ah, e ontem as crianças Jordani, pegue o café que vocês Atreguem os cafés para mostrar Porque ainda não mostramos secos Ah, vou trazer E Jordani trae o café que eles pegaram ontem Nossa, nosso jardim está Todavia mais Mais lindo, né? Mais colorido E já é incrível Que as dalias Olha as suas dalias Já estão começando a crescer Olha aqui que está florindo Olha as flores do café Claro Olha só pessoal A criançada pegou este café ontem Meio quilo de café em pepa Vai dar uma tostada para um café Olha aqui Olha que maravilha E aqui este foi o café que Está torradinho já Que tiramos a casca lá E está torradinho E está torradinho Está seco para tirar Está seco para torrar Olha aqui E olha só Os cafés já estão todos florindo Não para O ano todo não para Olha só pessoal Florindo Muito, muito Isso está uma maravilha Isso vai ser todo ano com café A gente está pegando toda semana Um pouquinho Isso está uma maravilha E não é somente este pé de café de aqui São todos os pés de café Que estão com flor E começando também a ficar vermelhos Alguns Então isso Toda semana vai ter café O que é muito bom Uma maravilha A gente gosta de café Todos os tomatinhos cereja Que a gente plantou Tem muito Eles estão saindo em arbusto Assim amor Está saindo bastante Então a gente viu Que a produção de tomate cereja Aqui é até maior Do que a produção de tomate normal Isso é muito bacana E não tem diferença A gente já comiu ontem mesmo Comimos antes de ontem Uma salada de abacate Com cenoura E tomate E isso é uma delícia E olha aqui amor Olha como estão já os chuchus Está começando a vinho verde E o chuchu gigante Que a gente plantou É verdade Ontem eu queria saber Olha só Todos os chuchus Que há agora Tem chuchu novamente Qual é? Olha aqui Ah Estão começando Já está começando Mas vai dar certo Se a gente trouxe esse chuchu Lá da casinha Que dá para ver Eu vou mostrar De onde a gente trouxe Lá daquela casinha Que está lá Onde dá para ver Bem de perto A cachoeira Daí a gente Pidiu para o senhor De lá E trouxemos Três Três chuchus Ai amor Ali tem abacate Também Estão os dois carregados Olha ali Abacatezinho ali E lá também Está vendo lá Na copa Lá tu vê os abacatezinhos Mas sabe o que pode Uno fazer O que? Uma bala Larguíssima Com um gancho E se baja O palo Hacia abaixo No tubo Como um potinho De refresco Como disseram os amigos Do canal Mas tem que ser Uma vara bem grande Mas bom Tudo bem Isso vai nascer Abacate aí pra baixo Muito abacateiro Porque o que cai De abacate aí É fora de série Agora olha aqui E os maracujáros Ai já Mira desde aqui Tu viu Ai aí também tem Tu viu que uns caem Meio murcho Ah porque esse Não dá certo Será? Tenta abrir ele Géo Tenta abrir Vamos ver Vamos ver se está bom Leva ele pra cozinha Se tu quer Leva ele pra cozinha Tenta abrir Esses três Vamos ver se está bom Com a faca? Não Com a faca Com a faca não Com aquela coisinha Que tem ali pra abrir Algunos não dão Pero Olha aqui Esse está pronto Esse aqui está maduro Esse está maduro Mas não sei se tem Esse está maduro Vou até colher aqui Pra ver Olha só pessoal Está bem carregado E ali Olha por onde está vindo O abacate aqui Olha aqui por cima Aguacate Aguacate não Os maracujá Olha que eu direcionei Todos pra lá Estão subindo lá Estão subindo Os delados Direcionei todos Pra lá Ah claro Todos que estavam aqui Eu direcionei Isso vai dar super E olha a sombra Entra por aqui amor Pra mostrar aquele corredor A sombra que faz Essa parede na casa Que isso era sol Em toda a parede antes E olha o teto também Tudo sombreado Olha eu nunca tinha Entrado aqui Sério? Não Bem vinda a sua casa Olha essa Sombra aqui Só fica O O sol aqui Porque está aqui A parte da janela E as galinas Barulhentas Estão colocando ovos Mas isso é bom Escutar esse barulho Das galinas Muito gostoso A Sofia Quando vê uma galinha Cantando É porque está botando ovo Pra ela Você realiza E este arame Aqui por aqui Pra serrar Esses dois paus Aqui Agora eu vou serrar Fechar Fechar Aí eu falo espanhol E a Sofia fala português Olha só Olha minha mãe Põe o arame aqui Estica aqui Pronto Está fechado Alta tecnologia Finalizamos aqui Mais uma novela Da vida real Só que a gente Tem que lembrar de vocês Da importância Que é vocês Clicarem no link Do descritivo E no link Do primeiro comentário Que é da loja Amazon Da nossa loja Em parceria com a Amazon A gente é influencer Do Amazon Então a gente Ganha comissionamento Em cada compra Que você quiser Faz um rancho Do seu mercado No Amazon Tem desde papel higiênico Desde papel higiênico Açúcar Geladeira Peça pra carro Tudo que você quiser Tem no Amazon Então entre nesse link abaixo Se você necessitar Comprar alguma coisa Compre Sabe que você está ajudando A vida de campo na prática Entre 10 e 15% A gente está ganhando De comissionamento Então isso é muito importante Para nós É importante também Que você assista A publicidade Deixe rolar o playlist Deixa eu te alçar Deixe rolar o playlist E vem com a gente Sempre esteja com a gente Seja membro do canal Se você puder Se você puder Tem várias membresias Você sendo membro Está ajudando a família A vida de campo na prática E o canal A evoluir também A gente quer dar um beijo No coração de vocês Desde já Uns dias maravilhosos Da semana santa Hoje é sexta-feira santa E hoje mesmo Você está vendo esse vídeo Uma boa sexta-feira santa Uma boa sexta-feira santa E que faça o bem Sigam as leis de Deus Ame o próximo Como a você mesmo E ame de verdade Não o próximo Que está do seu lado Somente sua família Ou que torce Para o mesmo político Ou mesmo time de futebol Ame quem necessita Quem está na rua Quem tem necessidade De ser amado Seja anjo hoje Aproveite A sexta-feira santa Tchau, tchau pessoal Tudo de bom E nos vemos No próximo vídeo Um beijo da tatá Ai, me caiu o chaco Me caiu o chinelo